A sombra que me move também me ilumina Me leve nos cabelos, me lave na piscina De cada ponto claro, cometa que cai no mar De cada ponto diferente, que tente me clarear É noite que vai chegar, é claro, é de manhã, vou se ansiar É noite que vai chegar, é claro, é de manhã, vou se ansiar O pelo do cavalo, o vento pela clima O hábito no olho, veneno na parinha Embaixo de sete queres, querendo me levantar Debaixo do teu cabelo, a fonte de se banhar É ouro que vai vingar, na prata do cabelo É noite que vai chegar, é claro, é de manhã, vou se ansiar Eu, 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 eu Querendo me levantar Debaixo do teu cabelo A fonte de se banhar É ouro que vai pingar Na prata do cabelo É noite do meu amor É noite que vai chegar É claro, é de manhã É moça e ansia É ouro que vai chegar É ouro que vai pingar Na prata do cabelo É noite do meu amor É noite que vai chegar É claro, é de manhã É moça e ansia É e 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 Amém.